E começamos esta edição falando da educação de Itajaí. Muitos professores da rede municipal fazem dupla jornada de trabalho, ou seja, trabalham o período previsto no contratado e mais algumas horas conforme estabelece a lei municipal. Mas desde 2008, uma outra lei do município criada para respeitar uma determinação federal impede essa prática. Por conta desse conflito, a prefeitura de Itajaí teve que iniciar uma adequação dos horários dos professores. Mas será que na prática isso pode afetar o ensino das escolas? É o que a equipe do Balanço Geral foi descobrir. Vamos ver agora na reportagem. O município não fez o levantamento de quantos professores hoje na rede municipal têm dupla jornada. A intenção da prefeitura é adequar a realidade à lei orgânica de 2008 e também a uma lei federal. O que acontece hoje nas escolas municipais de Itajaí é que um professor contratado para trabalhar 20 horas por semana acaba acumulando funções e chega a trabalhar 40 horas. Só que essa carga horária não estava prevista no edital em que ele foi contratado. E é exatamente isso que o município quer mudar. Para o procurador do município, a adequação não vai retirar nenhum direito de profissional que esteja em sala de aula na cidade. A questão de 97, nós tínhamos o cargo de professor, motivo pelo qual a carga horária não estava vinculada ao cargo. Hoje, a partir de 2008, a carga horária passou a fazer parte do cargo. Então nós temos carga horária de 10, de 20, de 30 e 40. Motivo pelo qual não há como se fazer redução ou aumento de carga horária. Com a modificação colocada em prática, o município também não acredita que haja impacto no ensino da rede municipal, já que, se necessário, a prefeitura pode chamar as CTs, os temporários, ou realizar novos concursos. A mudança está sendo feita, não, ela está sendo somente adequada o direito de cada um. Quem fez concurso para 10 horas-aula, terá suas 10 horas-aulas garantidas. Quem fez para 40 horas-aula, terá suas 40 horas-aulas garantidas. Ainda foi...